Carol Albuquerque Uma história entre você e eu Um passe de mágica aconteceu Fizemos amor, tudo valeu Uma história perfeita Que não dá pra apagar Se peço não esqueça Meu coração é o seu lugar Uma história perfeita Que não dá pra apagar De peço não esqueça Meu coração é o seu lugar O amor nunca pode acabar Meu coração é o seu lugar O amor nunca pode acabar Meu amor Meu coração é o seu lugar Carol Albuquerque Como foi tão rápido assim Uma história entre você e eu Um passe de mágica aconteceu Fizemos amor, tudo valeu Uma história perfeita Que não dá pra apagar Se peço não esqueça Meu coração é o seu lugar Uma história perfeita Uma história perfeita Que não dá pra apagar Se peço não esqueça Meu coração é o seu lugar O amor nunca pode acabar Meu amor Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar O amor nunca pode acabar Meu amor Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Composição Tiago Rocha Beijão Tio A Musa do Forró